Um homem foi preso, suspeito de matar a ex-namorada. Esse crime aconteceu em um bar. Conta pra gente, Natália. Na verdade, Aloares, ex-amante, viu? Essa moça aí era amante dele, ele vivia com uma mulher em União Estava, era casado com uma moça e tinha essa daí que seria amante dele. Esse crime aconteceu em abril do ano passado. Tô aqui com o delegado João Paulo. Delegado, no dia desse crime, o que motivou essa morte? Foram facadas, enfim. Conta pra gente, no dia do crime, o que aconteceu. Bom dia. Bom dia, exatamente. O que aconteceu foi que ali, horas antes do crime, mais ainda nessa mesma noite, tendo em vista que ela foi morta por volta de seis horas da manhã, na madrugada, eles tiveram um desentendimento entre o Juliano, que é o suspeito, e a Pâmela, que é a vítima. E nesse desentendimento ali, a Pâmela ameaçou contar esse caso, esse relacionamento afetivo que eles tinham ali, pra companheira do Juliano. E aí, acabou que em razão dessa ameaça ali que ela proferiu, de acabar delatando o Juliano, ela foi pra um bar, ficou ali naquele bar ali, comemorando com as amigas, e ele chega lá por volta das seis horas, pede pra que uma amiga em comum, uma conhecida do casal, chame ela, ela vai ao encontro dele num lugar mais afastado, onde era longe da visão das outras testemunhas e também da câmara de segurança, e ele desfere onze golpes de faca. Ele dá um abraço nela inicialmente, e na sequência já começa a proferir os golpes, desferiu onze golpes de faca nela, ela cai e vê a óbito no local. Ele empreende fuga na sequência, e ele acabou sendo capturado na semana passada na cidade de Valparaíso. Pra onde ele tinha se mudado? Após o avançar das investigações. Quando as investigações avançaram, a gente identificou a motivação, identificou quem seria o suspeito, ele empreendeu fuga pra cidade de Valparaíso, onde ele foi localizado e preso pela polícia civil. Bom, nessa cidade, ele tava morando sozinho, vivia uma vida de quem tá se escondendo da polícia mesmo, ou até chegou a levar essa companheira, ela não sabia de nada? Aparentemente, a companheira dele não sabia dessa vida também, suspeitava que ele tivesse envolvimento com o tráfico de drogas, o que consta nos autos que ele tinha sim envolvimento com o tráfico, mas quanto a essa relação extraconjugal, ela não tinha conhecimento, não sabia, e após o crime, eles resolveram se mudar pra Valparaíso, pra lá iniciar uma nova vida. Longe da região ali oeste, que é o bairro Veracruz, onde eles viviam, onde ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, onde ele já foi preso, inclusive, também por tráfico de drogas, por crimes patrimoniais, e eles mudaram pra Valparaíso pra iniciar essa nova vida, lá ele tava até trabalhando, quando foi capturado e preso. Zé, ia até te perguntar isso, do que que ele vivia, além do tráfico de drogas, já que a esposa dele só desconfiava, né, que ele era traficante, tinha alguma outra fonte de renda, mentia pra ela que tinha um trabalho fixo, enfim, como é que era essa vida? O que nós apuramos é que quando nós localizamos ele na cidade de Valparaíso, ele tava sim trabalhando como pedreiro, numas obras de um condomínio lá na cidade de Valparaíso, então, realmente, lá ele estava trabalhando. Aqui em Goiânia, as informações que nós temos é que ele saía durante o dia dizendo pra esposa que trabalhava ali como pedreiro numa obra, mas as informações dos autos, das pessoas que vivem ali na região, dão conta de que o Juliano, na verdade, era um traficante que pulverizava drogas ali na região do bairro Veracruz. Já foi preso por tráfico e agora por homicídio. Exatamente, tem passagens por tráfico, tem duas passagens por roubo, tem passagem por porte de arma de fogo, por violência doméstica contra a mulher, então, ele tem uma ficha criminal bastante extensa e agora vai ser finalizada as investigações, a gente tem 30 dias pra finalizar, vai responder por homicídio triplamente qualificado. Triplamente por quê? Pelo feminicídio, né, contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino aí, numa relação afetiva que eles nutriam, pela motivação torpe e também pelo meio cruel, tendo em vista que ele desferiu 11 golpes de faca nessa vítima. Excelente, obrigada, delegado, pelas informações. O cara quer levar uma vida, Oloares, que depois não dá conta de sustentar, quer ter amante, quer ser traficante, tudo errado, né, ou o cara se entrega mesmo e assume o que ele é, agora ficar levando uma vida dupla, né, neste caso, tinha uma esposa dentro de casa, mentia que era pedreiro, quis sair de casa pra trabalhar de pedreiro, na verdade, estava traficando e tendo amantes, enfim, uma hora a casa cai, não dá certo, né? É, mas pra quem tinha uma vida criminosa, com esse histórico de crimes aí, uma traição é fichinha perto de tantos crimes e barbaridades, né, que ele está envolvido aí. Agora está na cadeia mais um que nós vamos sustentar lá dentro da prisão.